Grande Assis, em respeito a você e a grandiosa apoteótica na Salve Negra de Bem, na sexta-feira que antecedeu o carnaval, nós juntamos como pleito no processo, no nosso processo, no processo que João Paulo, Veridiano, essa cambada todinha de diretores vem contra a gente, nós juntamos aí o pedido de produção de provas, porque a juíza pediu que em cinco dias nós dissessemos que provas desejamos produzir. E aí eu estou pleiteando, foi até um pouco anterior ao ajuizamento da ação dos conselheiros, que eles estão pedindo também o que a gente está pleiteando, para mostrar até a esculhambação. Eu estou juntando até duas ações da Stade, a ação que foi ajuizada em 2020, que o contrato de confissão de dívida não estava assinado, e a ação de 2022 que já apareceu o contrato assinado, ou seja, eles fraudaram o próprio processo. E eu estou juntando isso no processo. E o que é que eu estou dizendo? Se eles fraudam um documento processual, vocês imaginem o que ele é capaz de fazer contra o torcedor. E o que é mais grave? Eu estou evitando falar, porque é semana do clássico, para não dizer que a gente quer tumultuar o ambiente. Mas o Ceará perdeu o Profute, que está dizendo isso ou não. Está lá nos documentos apresentados pelos próprios conselheiros. A certidão da Receita Federal é que o Ceará perdeu o Profute. Ou seja, o Ceará perde todos os benefícios que anteriormente ele tinha. Ou seja, o Ceará agora é um time super endividado e sem ter condições de pagar a própria Receita Federal. Nós estamos devendo FGTS de atletas. Está aí mais um caso do atleta aí, do Kaique, que eu considerava um dos melhores volantes pegadu que tinha dentro do Ceará. O cara denunciando salário atrasado, salário de R$ 35 mil, macho. O clube não tinha R$ 35 mil para pagar o salário do rogador. E aí, a gente vem pedindo que a juíza oficie a Receita Federal para que esses dirigentes, se oficie a Receita Federal, para apresentar a declaração de imposto de renda dos últimos 10 anos desses dirigentes. Se a juíza mandar oficiar, vocês vão ver que esses dirigentes não tinham pau para dar no gato, não chegaram ao Ceará nem puxando a cachorra não. Eles comeram, foi a cachorra no meio do caminho. Era tudo passa-fome, rapaz. E hoje é tudo bilionário. E o problema, meu irmão, está aí o clube quebrado. E o que eu venho dizendo, os conselheiros vêm dizendo na ação. Gestão temerária, ou seja, roubaram, vilipendiaram o clube. Tudo que eu trouxe de provas, os dirigentes trouxeram. E o que é mais grave, eu venho trazendo no meu processo, eu vou apresentar para vocês. Vou só esperar passar o clássico. Vou mostrar para vocês que eles fraudaram foi um processo. Processo da esteja, onde assinaram um contrato depois que o processo tinha sido extinto. Se eles fraudaram um processo, o que eles são capazes de fazer com o pobre do torcedor? E, antes de mais nada, todos esses documentos estão na nossa última petição. Tudo que eu venho alegando, eu venho comprovando. Ipsi literis. Ou seja, essa turma não vai poder dizer que a gente não está aprovando nada, não. Eu venho mostrando que toda essa direção do Ceará é uma farsa. Eles anteciparam agora, torcedor, a cota de abril. Foram para a CBF para antecipar o que o Ceará ia receber em abril. Por quê? Porque não tem dinheiro. Se vocês virem esse ano, como em 2022, 2023, jogador se arrastando em campo, não tem projeto para nada, e ele dispensando jogador, porque estão dispensando sem pagar o jogador, está aí o Kaique. Não pagaram o salário de R$ 35 mil, iam pagar o Barleta, rapaz. Essa pessoa é safada. Esses caras são vagabundos. E o que a gente está mostrando, está aprovando, e não sei ou não. Estão os dirigentes reiterando aí, os conselheiros. A juizaração sexta-feira, dê uma olhadinha na ação. A ação remete para a gestão temerária. Ninguém pode saber quem foi que fez as obras dentro do Ceará. Ninguém pode saber como é que se gasta quase R$ 1 milhão de alimentação. Ele trouxe R$ 60 milhões dentro do clube, ninguém sabe cadê o dinheiro. Entraram no escopio do clube nesses sete anos, agora no oitavo ano, mais de R$ 850 milhões, meu irmão. Cadê esse dinheiro desse clube? Como é que uma camisa é vendida por R$ 329, o Ceará fica com R$ 64, com 20%. Então tudo isso precisa ser passada limpa, porque aqui o campo duro só aumenta, as obras só aumentam. Os caras pegam, destrói um setor do clube, faz uma praça. No outro ano ele destrói a praça e faz outra coisa em cima, porque não tem mais onde gastar o dinheiro, rapaz. E quando ele trouxe R$ 60 milhões, tinha conselheiro lá dentro, aplaudindo, porque ia arrastar R$ 10 milhões para fazer obra. Por isso o Ceará está se acabando. Essa ação aí do Caique fala muito para a gente. E vem mais, e vem mais. O Ceará perdeu o Profute. Está lá a certidão dentro do processo, comprovando a Receita Federal. Não sei o que eu estou dizendo, não. A Receita Federal, dizendo que o Ceará perdeu todos os benefícios do Profute. Agora, o dinheiro da loteria não vem mais para o Ceará, não. Vai ser para pagar a dívida. E vai ficar pior. Enquanto tiver essa gente aí dentro, é só isso aí mesmo.